Fala galerinha, voltando aí do canal aí, aí ó, adaptadores 15mm para cubo Cuser dianteiro, tá vendo aqui? Aqui são 9mm, vamos colocar adaptadores para 15mm, beleza? Porque a suspensão que vai entrar nessa roda aqui, vai ser a suspensão Marvel, Manitou Marvel, então ela é espaçante de 15mm, então como eu não achei esse cubo junto com esse par, com essa, o dianteiro aqui para 15mm, só achei assim, tive que comprar separadamente, isso aqui é separado, é outra compra, é uma compra distinta, beleza? E aqui é o cubo. Então, vamos lá, vamos para o que interessa, eu vou botar quanto custou, não estou nem lembrando direito quanto custou, vou botar aqui no anúncio aqui, vocês já vão ver quanto custou, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa belezura aqui, aqui ó, tá vendo galera? Aqui ó, veio o papel, é só isso, só isso, duas ponteirinhas adaptadoras, aquela ali guarda, vamos lá, vamos lá, aqui galera, é só isso, aí vamos lá, aqui ó, tirou, beleza? Essa é a 9mm, jogou, a 15mm, essa aqui, 9mm, jogou, a 15mm, então galera, olha como é que ficou, ó, cubos, passante, 15mm, galera, quem gostou aí ó, dá um like, se inscreve no canal aí, tem sempre novidade dessa chegando, valeu, tamo junto, vamos pedalar e até o próximo vídeo, até lá.